Olá, tudo bem? Tudo. Posso te ajudar? Pode sim, essa aqui eu vou levar. Tá, pode deixar aqui que eu já... Mais alguma coisa? Eu queria dar uma olhada em travesseiros. Olha, travesseiros, você não tá acostumada com algum tipo ou não? Não, não, pode ser pena de granço. Então, eu ia te mostrar exatamente pena de granço, porque a gente tá na promoção com ele. Custa 60 reais, faço dois pra você por 100 reais. Ah, aqui já tá os dois. Opa! Caiu, foi tudo. 100, 166, tá? Então, de pontinha vista? 150, vai. Tá. Pra você. E aí, patroa! Vou só embrulhar, tá? Só borrendo grana aí, né? Só colhendo aqui. Tudo bem? Tá dando uma de surda? Pois não. Fala, Toninha. Olha, pulei lá o muro da vírgula, tinha até de galinha preta e galinha branca. Não, mas aí depois a gente conversa sobre isso. Volta depois, Toninha, por favor. Isso daqui que é o Pena de Ganso, que tá me vendendo? Não, é de galinha. Calma, 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 moça. Não, não quero. Não é nesse travesseiro que eu uso. Não, eu não quero. É que ela nem lava. Moça, não é nesse travesseiro que eu uso as penas. É isso aí. E ela nem lava as penas, viu? Nem lava as penas. Gente! Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem um preço dele, ó. 370. 370? Isso. E no dinheiro? Dá 10%. 10%? Isso aí, com mais 20 reais, dou 10%, mais 20 reais, então a gente leva um travesseiro Pena de Ganso. Eu posso ver ele? O que? O travesseiro? Isso. Claro, aqui, ó. Isso aqui é o monstruário. Pode? Pode deixar aí. Ó, travesseiro Pena de Ganso. Isso é um dos melhores travesseiros, né? Não sei se você já conhece. Não, já ouvi falar já. Então, mais 20 reais você leva no travesseiro. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Não pode trazer aqui pra mim? Vai cobrar. Ó, se você quiser deitar aqui pra você sentir a maciez, ó. Gostou? É bom. Muito bom, né? Esse aqui não espeta, viu? Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar o total aqui. 380. 380. Isso. Tá enchendo o bolso aí, né, patroa? Ei, 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 ei. Oi. Peguei. Tudo bem? Desculpa, tudo bom. Ó, eu pulei lá na vírgula. Fulei de madrugada, meu. Tinha tanta pena de galinha preta, galinha branca. Depois a gente conversa. Não, não vem com o dessa. Não, não vem com o dessa. Pergunta pra ela. Ela faz. Não, não. Não, isso daí é a pena que eu ponho no travesseiro, entendeu? Você quer pagar 20 no ar. Ela não. Você pega e você me paga. Ela me paga pra mim fazer isso. Não, agora eu tô de palhaçalha comigo, meu. Mas eu tô ocupado. Ela que mandou. Você quer pagar 20 reais no travesseiro de arena de lã? Olha, olha, o que é isso? Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. 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 Tchau.